Gravação aqui do Vida e Saúde. Ensinando aqui como subir na corda que é um exercício cross training. Na subida a gente vai levantar primeiro o quadril, sobe o quadril e fazer a progressão subindo e puxando o corpo. Subiu, agora vamos descer na mesma progressão da subida, flexionando o quadril para o joelho, chegando o ombro e pronto para o quadril. Vida e Saúde toda terça às oito e meia da noite. E aí Pronto?